Olá pessoal do canal, tudo bom? Hoje, horário de almoço na segunda-feira e nós vamos ter um chefe muito especial Senhor Thiago da... Fala negrada, beleza? Hoje o rango vai ser top, hein? Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês que a gente tem que estar preparando Bora lá? Bora todo mundo! Vamos começar o tour com o nosso almoço de hoje Ok, ó A gente vai ter salada aqui A salada dá muito tempo pra preparar Ela vem assim, ó Ela vem um saquinho e já vem as folhas picadas, tá vendo? Tem vários tipos lá no Walmart Você compra, aqui no caso tem repolho, alface cenoura e sabe Deus lá mais o que Aí, só temperar Aqui, a gente tá fazendo Esses são os temperos, ó Temperar com sal rosa, pimenta do reino e molho teriyaki e um limãozinho, né? Aqui, a gente tem um sirloin, um filé de porco, certo? Com vegetais Os vegetais aqui também dão um maior trabalho Olha como que vem, ó Tem o blend de vegetais No caso aqui Cauliflower, que seria couve-flor Brócolis E a cenoura, né? Que esse daqui é o blend calipone Mas lá tem vários tipos de combinação de vegetais Também Aí, no caso dos vegetais aqui A gente vai fazer aquele tempero massa Temperar com sal Sal é moído, não é refinado Tá vendo? Os pedacinhos assim, ó Pimenta do reino Quase que abriu outra tampa aqui Saiu um monte Aí eu vou pôr um pouco de alho em pó Porque eu adoro o alho Ninguém que tinha que abrir Ó, pessoal A coisa mais decepcionante que acontece Quando você vai abrir isso aqui Acontece isso Isso aí é É o fim Agora sim Vamos lá Lembrando que estamos montando a dispensa aqui do motorhome Vamos lá Alho Cerro um pouco agora E páprica toda aquela corzinha Vai ter que abrir também? Também Segue a luz Vamos ver se já pegou a experiência Pessoal Vocês já se inscreveram no canal? No Bora Todo Mundo? Deixaram seus likes nos vídeos Estão comentando Para a gente saber quem que está aí e tal Esquecem, pessoal Ah, não esquece da live de quinta-feira, tá, pessoal? Hoje é segunda Nós já estamos preparados para sermos sabatinados, né? Sabatinados por vocês Por vocês Perguntem e responderemos Sim Já vai preparando suas perguntas aí Que a gente vai responder tudo Deu certo Lembrando, pessoal Que aqui No motorhome Não tem forno a gás O pessoal perguntou Não tem forno a gás Então como que a gente vai fazer isso tudo? Será que é no microondas? Mas no microondas não fica Sem graça o negócio e tal? Vou jogar até na carne de porco Eu gosto de páprica Deixa a carne vermelha Ok Como que vai funcionar aqui, ó Deixa eu fechar aqui a porta Aqui o tempo é bagunçado Mas tem gerência Como que funciona aqui, ó O microondas Ele tem a função forno para grelhar, tá vendo? Deixa eu mostrar Então eu consigo usar ele como microondas Microondas e forno ao mesmo tempo É que tá um pouquinho sujo Porque a gente fez o café da manhã aí Mas tá valendo também É... Então eu consigo usar ele na função microondas Consigo usar ele na função grelhar Na função forno E consigo usar a combinação dos dois Então vem aqui, ó Tem o botão grill combo Aperto uma vez É grill Combo É grill Mais microondas Que é o que eu vou fazer Vou colocar aí uns 20 minutos Porque o filé é espesso E... Bora lá Daqui a pouco a Mirielle vai mostrar para vocês A resistência fica vermelhinha lá em cima E dá aquele grelhado gostoso Desassado Daqui a pouco também a gente vai fazer o arroz O arroz, pessoal Também dá um trampo violento de fazer aqui Como que funciona Nós vamos mostrar para vocês Você só abre o saquinho aqui um pouquinho Coloca ele ali 90 minutos E despeja no seu prato Esse é o trabalho de fazer o arroz Aí tem esse basmati que eu gosto Que é o arroz branco Né? Como a Mirielle gosta de uns arroz mais diferentes Eu trago de vez em quando aqui Por exemplo, esse daqui é cheddar e brócolis Ontem a gente experimentou o Spanish Né? Que seria o arroz espanhol Como esse aqui, ó Spanish style Tem com cilantro Tem esse jasmin aqui Enfim Já já a gente faz o arroz e mostra para vocês E mostra o resultado ali Do nosso assado Beleza? Valeu, pessoal! Bora todo mundo! Vamos lá para a nossa salada Já temperei Então eu coloquei a pimenta do reino Coloquei o sal Coloquei o teriaco Que não é o teriaco brasileiro, tá? Ele não é adocicado Ele é igualzinho o shoyu Igualzinho o shoyu E agora a gente vai pôr Limão Para dar aquele tchan Limão aqui também E aí? Solamente Fechou um pouquinho Fechou? Está pronto o nosso salário Que legal, ó! Hum! Enquanto isso, pessoal Nosso assado vai ficando pronto E a gente vai começar a preparar o feijão aqui Beleza? Valeu, pessoal! Bom, pessoal! Agora a gente vai preparar o nosso feijão Feijão enlatado, ó Chili hot spice with beans Vamos ver como que é, né? Eu comprei a lata pequena Para a gente experimentar Tem um outro aqui, ó Esse aqui vem com carne, pimenta e tal Aí tem esse daqui Seria os feijões cozidos Com bacon E açúcar mascavo, né? Brown sugar Aqui o feijão é doce, tá? Esse aqui é um pinto bean Ele é doce Então hoje a gente vai experimentar aqui Até porque eu não tenho nem um abridor Para abrir essa lata Agora que eu me dei conta Esse aqui já terminou Aí o que a gente gostar Eles vendem em lata bem grande Assim e tal Para você fazer várias vezes Vamos ver como que funciona Aqui está falando Dois a dois minutos e meio Temperatura Em potência máxima Vamos ver Hummm 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 Tem carne no meio Tem carne também Isso aqui ó Na verdade isso aqui é coisa de mexicano, né? Aqui no Texas A culinária mexicana ela é muito forte Muito forte Olha isso gente O feijão é esse Tá acabando o tempo aqui O nosso assado Aí, acabou Bom pessoal Como que ficou, hein? Vamos dar uma olhada? Olha isso Tá mega quente Ó Que bonito Já pode pôr na mesa Então Vai pra mesa Agora pessoal Hummm Hummm Agora vamos pôr o nosso feijão aqui Dois minutos e meio Feijão ali Só que agora não é grelhar Agora é simplesmente micro-oiv Só micro-onda Dois Dois e meio Dois minutos e meio E aí na sequência pessoal A gente vai fazer o arroz Ó Como eu disse Já vai mostrando como que você faz Você quebrou ele, né? O arroz Você quebra ele assim, ó Quanto mais você quebrar Mais soltinho ele fica Se alguém gosta de arroz pedaço É só não quebrar Mas Você quebra assim, ó Apertando ele De leve Aí ele vai É Ficar mais soltinho Aí você abre um pouco Aqui o saquinho, ó Isso Abre um pouquinho o saquinho E aí você põe ele em pé Lá no micro-ondas Um minuto e meio E despeja no prato Aí nós vamos fazer Dois arroz Já vai fazendo isso Você põe os dois juntos? É, pode pôr os dois juntos Eu nunca fiz dois juntos Mas acho que pode pôr os dois juntos Então Pode quebrar ele É, esse aqui é o Esse é o meu? É, esse é o seu, ó Cheddar E broccoli Vamos ver o nosso feijão Eu acho que a gente tem que ter posto o cover aqui do Do micro-ondas Porque tá muito estourando ali Vai espirrar Abre e põe ele antes que Fique pior Já foi Já espirrou? Já Ó pessoal Isso aqui é uma tampa Que você põe em cima Aqui, ó Nossa, o cheirinho do feijão Tá muito bom Pena que não dá pra sentir o cheirinho daí Ainda, né? Ainda Logo tem tecnologia pra isso Olha a nossa mesa Aos poucos tá ficando Tá quase, hein gente Tá quase Olha o nosso visual aqui O mundo tá acontecendo lá fora E a gente aqui Pensando que o meio Mostra o quintal, onde que é ali, ó Olha aqui A gente tá aqui No estacionamento do Walmart Tipo, fazendo compra Bonitinha E eles nem imaginam O que tá rolando aqui dentro E o legal daqui dos Estados Unidos É que ninguém liga, né? Por exemplo, o Bigfoot Com bandeira americana Igual de filme A gente já viu uns caras Vestidos De forma bem maluca Ninguém liga Ninguém liga Olha lá, pessoal Olha ele que espirrou tudo no micro-ondas Ah, que bonito, chefe Olha isso E esse cover É pra isso não acontecer, ó Porque aí é mais fácil você lavar isso aqui, ó Como espirrou de fato nele Vou pra cá Do que limpar o micro-ondas, né? Mas agora já foi É você que vai limpar, né? Não Não Que cheiro top Olha Hum, mostra, mostra Meu Deus Muito job Aí, ó Perfeito Agora Tá quase, hein, pessoal O arroz Pode pôr os dois juntos Pra patentear a minha ideia De botar um monte de arroz Eu não sei se pode se ficar Quando eu vou cumprir a sua Ah, então tá bom O meu não tem bem Resistência tá quente Será que não vai derreter o saquinho, né? Ih, o pó vai turar Enquanto isso Como a gente tem a geladeira aqui Mas ela não tá funcionando Pega lá nossas bebidas, Thiago Opa A gente providenciou Nossa geladeira portátil É, olha aí, ó Geladeira, ok Gelo, ó Tem bastante gelo Aqui tem leite Tem frango Tem salada Porco Os vegetais Tem A mamadeirinha da minha princesinha Ah, ó Minha cervejinha E pá Ô, gente Essa cerveja é forte É gostosa, viu? Mas é muito forte Muito forte E o seu? Agora é um sacão, Milda Não Leite não, né? Olha lá Eu não vou acreditar O que ele achou lá no mercado? Olha só Refresco de tamarindo Daquele do Chaves, ó Aí eu não resisti Meu sapinho Hum Ok Arroz pronto Vocês estão acompanhando Em tempo real, hein? Ah, cara Toma Pegamos isso Beleza Hum Hum Arrozinho Ok Então vamos lá Esse aqui é o seu Aí a gente acaba de abrir aqui, ó E despeja no prato Assim É com brócolis? É É um cheirinho de brócolis É brócolis e queijo Brócolis e cheddar Gente, olha Cheira bom Tipo um risoto, né? Sim Dá um cheirinho ótimo Tem que eu não estou ouvindo, tá? Aí Agora o seu E o arroz branco Olha que soltinho Muito bom Aí pessoal Facilidade Se você é dona de casa no Brasil Olha isso, né? Olha o tanto de panela suja que a gente tem aqui Zero Nem abrimos o fogão, ó Nem abrimos o fogão Depois eu dou um jeito Bom Tcharam Hei, que beleza Hei, que beleza All I wanna do is walk away Bom Tem coisa melhor Tem gosto de água suja Olha Eu adoro suco de tamarindo Eu sou mais suco de tamarindo brasileiro Na verdade Depois que você toma Tem gosto de suco de tamarindo Só que com gás Não Não É pouco tamarindo Parece que sofre É Parece uma aguinha com É Uma aguinha suja mesmo Babara osso Igual do chato Fizeram com água da chuva Ah, eu comi muito bem, pessoal Muito gostoso Campeão pra mim foi o arroz e feijão Nossa, o feijão é fantástico Pelo amor de Deus Aí lá tem uma sobremesa aqui de um dólar que eu comprei lá no Walmart Fala dela aí pra nós Fala dela aí pra nós Fala Passando lá Isso aqui Um dólar Eu falei Um dólar por dois copos Tá legal Mas são quatro copos Né? Isso aqui seria tipo um Ahn É Uma sobremesa de chocolate com baunilha É, como se fosse um danete Como que fala quando é isso aqui? Flam? Não é flam, né? Um mousse Sim, mousse É Vamos ver como que é aqui Aí você disse assim, ó Discover the fun Discover a felicidade Vamos ver se é isso aí mesmo Tá lindo Bem chocolate mesmo Bem chocolate? Uhum Não vai comer? Não vai comer Pessoal Hummm Quem é da época do danete Bom E do chandelle Tem até adicional lambida na pança Hummm Hummm Não é bom, hein? Gente É uma delícia Chocolate puro Chocolate puro Hummm 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 pai eu lavei você lavou Thiago? pensa bem o que você fez ai eu larguei lado em também ta bom vai pai você não lava nada não eu falei parte primeiro então é isso ai pô e eu sou parte peguei devia entender já se fodeu devia ter deixado e aqui que tava se tivesse deixado eu separo a gente sei tirar um também que ta com prequisa de tirar mais um dedinho da que precisa levar a louça e eu pensei que era isso que você ia pensar e o potinho você não precisa comer o pote você só come o produto o pote a gente pode deixar nossa que bosta olha então é isso vou eu para minha louça porque ele não ia lavar mesmo bora bora todo mundo lavar a louça hahaha eu vou ficar aqui gerenciando bora 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 quando uns trabalham outros O outro descansa Bora pegar a estrada agora Né pessoal Agora a gente vai rumo a Fort Worth Nós estamos em Hudson Woods Vamos andar aí alguns quilômetros pra frente E dormir em outro Walmart Mas no meio do caminho A gente vai abastecer o tanque de água Ah e amanhã tem surpresa A gente vai pra um lugar muito especial Ah verdade Se preparem que vão ter Bons vídeos Beleza pessoal Então vamos pegar a estrada Bora todo mundo Fala negrado Pra quem não sabe A novidade eu tô tomando um pouquinho A novidade do dia é essa Ai Porci o jeito Vamos carregar essa caixa d'água Já abastecemos o tanque d'água Agora vamos seguir viagem Segue aí com a gente Bora todo mundo Ah Toquei a camiseta pro teu cuidado pra lavar Calma Bora Bom pessoal Acabamos de chegar aqui no novo quintal Olha lá Depois daquele almoço massa E eu manco Carregamos o tanque de água E eu fiquei com vontade de comprar Coca-Cola É acabamos de chegar A gordinha aqui já falou Vamos comprar Vamos juntar as moedas Vamos lá comprar as Coca-Cola na maquininha Então bora né Bora todo mundo Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Mostrando A nossa rotina hoje Quase do dia inteiro né Só não mostramos a Mirielle trabalhando lá no Na edição dos vídeos Mas agora de tardezinha Estamos encerrando o dia Ela vai editar os vídeos pra subir Logo vocês vão ver esse daí também Ah E aí se você tá gostando Dos vídeos que a gente tá gravando De viajar com a gente De ver os lugares por onde a gente tá passando O que a gente tá fazendo Não esquece de deixar o like De compartilhar com os amigos Com a família De pedir pro pessoal se inscrever aí Porque isso ajuda A impulsionar aí o trabalho nosso no YouTube Beleza? Valeu pessoal Gente, peraí, peraí Eu lembrei do Thiago Mancano Não tem o Galo Cego? Então põe na edição dos vídeos Você é o Galo Cego O apelido seu é Galo Cego Thiago é o Galo Manco, beleza? Não, nada a ver irmão Hashtag Galo Manco Põe aí nos comentários Põe lá no Instagram também Hashtag Galo Manco Valeu pessoal Um abraço Tchau, tchau Bora